Liga o som, deixa o tempo parar O que é que cê tá esperando? Tá difícil de me acompanhar Mas pra facilitar vou começar dançando Repara, prepara, não vou parar Tô preparada, não fala nada Pra que falar se o nosso corpo fala? Repara, prepara, não vou parar Tô preparada, não fala nada Pra que falar se o nosso corpo fala? A dois, a, 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 dois Eu quero agora mesmo ter na noite toda A dois, a, 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 dois Cê sabe bem que a gente quer a mesma coisa A dois, a, 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 dois Eu quero agora mesmo ter na noite toda A dois, a, 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 dois Cê sabe bem que a gente quer a mesma coisa Que a mesma coisa Repara, prepara, não vou parar Tô preparada, não fala nada Pra que falar se o nosso corpo fala? Repara, prepara, não vou parar Tô preparada, não fala nada Ainda pra que falar se o nosso corpo fala? A dois, a, 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 dois Eu quero agora mesmo ter na noite toda A dois, a, 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 dois Cê sabe bem que a gente quer a mesma coisa Vou ver nem câmera lenta Deixa o celular tocar E o vizinho reclama Aumenta a adrenalina Sussurre e arrepia Até a perna bambilhar A dois, a, 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 a Até a perna bambilhar A dois, a, 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 A mesma coisa